E aí pessoal, com o vídeo de hoje eu estarei terminando a série de viagens que eu fiz na Coreia do Sul. Com certeza eu visitei vários outros lugares que não foram registrados por vídeos, pois na época eu não tinha intenção ou ideia de gravar um canal no YouTube. Posso afirmar que existem muitos outros lugares interessantes para se conhecer. Acredito que seria necessário no mínimo um mês para conhecer bem Seul e seus arredores. Voltando ao tema, vou falar sobre Gyeongbokgung, que fica no Seul, próxima à estação com o mesmo nome do palácio. Gyeongbokgung é um palácio real, construído originalmente em 1395, que foi queimado e destruído. Foi abandonado por quase 3 séculos e em seguida reconstruído em 1867. Era o principal e o maior palácio entre os 5 palácios construídos pela dinastia Choson. Para visitar o local, é necessário pagar o ingresso, isso é óbvio. Mas a grande dica é, se você for visitar o palácio a caráter, ou seja, vestindo-se os trajes ou roupas da época, que seria o Hanbok, você não paga a entrada, a entrada é livre. Isso eu achei uma sacada bem interessante, pois preserva aquele clima antigo da época. É uma grande experiência que você vai ter do local. Como disse anteriormente, o Hanbok é uma roupa tradicional coreana. Você vai ver que muitos turistas visitam o local vestindo-se essas roupas. O aluguel é feita por hora, e não é tão caro assim. O valor vai subindo de acordo com o tipo e os detalhes escolhidos. Eu acabei escolhendo a roupa tradicional do imperador. Foi muito bacana. Recomendo alugar pelo menos duas horas, para se ter uma tranquilidade em relação ao horário. Pois o palácio é bem grande, e com uma hora não é o suficiente. Isso se você for considerar o tempo que vai gastar com as fotos e registrando as imagens. E é lógico, se você for ultrapassar o horário combinado, terá que pagar uma multa. Então, fica o aviso. Eu aluguei o Hanbok na loja chamado 3355 Hanbok Rental. Ele fica numa das ruas próximas na entrada do palácio. O endereço eu vou estar colocando na descrição. Recomendo este local, porque a dona do estabelecimento foi muito atenciosa e gente boa. Bem como os preços cobrados estavam um pouco abaixo da média. Além deles terem uma boa variedade e opções de roupas e acessórios. Sobre o palácio em si, muitas das vezes são utilizados para gravação de novelas, filmes coreanos retratando a época. Existem vários outros alojamentos e quartos de como era o interior do palácio. Não vou detalhar muito, pois está registrado aqui nos vídeos. Então é só você estar visualizando. Espero que vocês gostem dessa dica. E fique com o restinho do vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.